Olha, a Estrada da Graciosa, pessoal, foi fechada mais uma vez hoje durante o dia e sem previsão de liberação, viu? O motivo é a previsão do tempo. A decisão foi tomada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paranal DER. O bloqueio começou no início da tarde desta terça-feira. Pelo nível de chuvas, a ação garante a segurança de pessoas que utilizam a via. A PR-410, a Estrada da Graciosa, vem passando por revitalizações desde os episódios de desmoronamentos. As equipes que ficam no local seguem com serviços preventivos, mas o trabalho, de fato, deve retomar com condições melhores. Esta não é a primeira vez que a estrada foi fechada por conta do tempo. Com os deslizamentos, a via passa por uma obra de recuperação dos taludes. Há superfícies inclinadas que delimitam o solo. E para evitar qualquer novo incidente, a medida vem sendo tomada em dias que os níveis pluviométricos aumentam e passam os 30 milímetros de chuva. A estrada ainda não tem previsão de ser liberada, mas será avaliada diariamente, visto que a previsão é de chuva pelo restante da semana. É, essas imagens que a gente viu agora aqui da Estrada da Graciosa, bastante barrenta, foram feitas hoje, viu? E enviadas para a gente, para toda a imprensa, pelo Departamento de Estradas de Rodagens, viu? Mas não é só essa estrada aqui que foi fechada novamente, pelo menos a princípio, né? Pode ser que uma outra também venha a ser fechada por conta desse mau tempo todo. Mas não é só isso, não é só isso.